Então quer dizer que tu foi no dentista, fez a extração de dente, tirou os pontos, até aí tudo tranquilo, só que depois tu ficou com uma sensação de que tem um buraco na tua boca. Aqui nesse vídeo eu vou estar te falando se tu tem que fazer alguma coisa ou não. Em grande parte dos dentes que o dente se extrai, pessoal, a gengiva consegue se cicatrizar certinho e tudo mais. Só que quando o dentista vai extrair os dentes de trás da boca, que são os molares, e o siso também é considerado molar, que ele fica bem pra trás, o paciente pode sentir que fica um buraco ali aberto ainda na boca dele, depois que ele tira os pontos, tá? E até depois da cicatrização ele vai sentir por um tempo ali que fica, tipo um espaço ali na gengiva, né? E quando a galera vê que o tempo tá passando e aquele buraco não fecha, ele continua ali e já bate aquele desespero, né? Bah, o dente só fez a extração do meu dente, acho que ele não deu o ponto direito, eu vou ficar com um buraco aberto na minha boca, vai infeccionar, vai dar tudo errado, e agora o que eu faço da minha vida? E quando eu recebo um paciente com essa pergunta, se ele não tá sentindo dor, a minha resposta é sempre espera. E o motivo pra isso é bem simples. Porque o buraco da extração, pessoal, ele tende a fechar em um período de um a dois meses. Apesar da gengiva ela ter uma cicatrização bem rápida, isso aí não acontece com tecido ósseo, que vai ter uma regeneração mais lenta. Então quando o dente extrai o dente de uma pessoa, aquele buraco que fica depois da extração, ele não vai ficar aberto, porque isso aí poderia favorecer o acúmulo de bactérias naquele espaço que ia gerar, tipo assim, muita dor, muito incômodo pro pessoal, tá? Então o que o corpo faz é preencher aquele espaço com tecido ósseo desorganizado, isso aí sim vai demorar um tempinho pra acontecer, mas acontece, é um processo normal, tu não precisa ficar desesperado, né? Por ter essa sensação de buraco e tudo mais. Só que se tu tiver sentindo dor, se tu tiver sentindo que tá saindo o pulso do buraco, daí a situação, tipo, já é totalmente diferente, tu deve entrar em contato com teu dentista, porque provavelmente, né, daí tu desenvolveu aí uma infecção. E só lembrando que mesmo que teu dentista lhe dê pontos muito bons, bem apertados e tudo mais, às vezes não é possível ele unir as bordas da gengiva, porque a extração de molares, que são dentes maiores, como a gente viu no início desse vídeo aqui, não vai permitir isso, né? O espaço que fica ali é muito grande pra que essa união das bordas da gengiva seja feita. Então não necessariamente o teu dentista fez algo errado pra você tá com, tipo, esse buraco na tua boca. Mas enfim, o ponto desse vídeo aqui é que o fechamento do buraco, ele realmente demora um pouquinho e tudo que tu tem que fazer é esperar. E se tu tá agoniado com o buraco que tu ficou na tua boca, tá? Imagina só esse cara aqui que ele teve um dente extraído no meio da rua e nem ponta ele deu, né? Só imagina aí o buraco daí que não vai ficar na boca desse cara. E com certeza eu acho que ele teve aí alguma infecção, algum problema, tá? Porque não é possível isso aí, só no Brasil pra acontecer esse tipo de coisa, né, galera? E lembrando que qualquer pergunta que vocês tiverem, eu só deixar nos comentários que eu tô disponível. E como eu sempre falo, eu te espero na próxima. Até mais. Tchau, tchau.